Fala galera! Beleza? Jonsson aqui com mais um vídeo no canal rapaziada E hoje trazendo muito conteúdo top aí de jogos pra vocês E daquela pegada, pra quem gosta, eu acho que a maioria gosta Daquele jogo grátis, né? Gratuito Que você pode estar jogando tranquilamente Só tendo o trabalho de baixar ele aí, beleza? Então fica no vídeo aí, deixa aquele likezão aí, mano Que esse vídeo tá topzera, beleza? Então deixa o likezão, gostaria que vocês também já convidarem Pra vocês estarem seguindo a gente lá no Instagram Bora bater 10 seguidores lá? Bora? Então vambora Segue a gente lá, mano, vai tá aí na descrição junto com o meu canal secundário E o canal também do meu filho aí, lá no canal secundário, rapaziada De vez em quando eu trago jogos gratuitos lá sempre, tá? E hoje eu resolvi tá postando aqui nesse canal, esse vídeo Porque ele é muito bom, tem muitos jogos bacanas aí pra gente tá resgatando Permanentemente, inclusive não só no PC como nos consoles também Então é essa pegada Então eu resolvi postar aqui nesse canal que tem um alcance maior Pra mais gente aproveitar essas paradas aí Então vamos começar aqui pela Steam hoje, tá? Galera, começou hoje dia 13, vai até dia 20 O Next Fest O que seria isso? São 7 dias de centenas de demos De futuros lançamentos Que a gente pode estar testando Antes de estar adquirindo esses jogos Olha que bacana Então tem tudo quanto é tipo de jogos nesse Next Fest aí da Steam Tem ação, aventura, estratégia, simulação, RPG, quebra-cabeça e a bagaceira toda, meu irmão Jogos de tiro também Inclusive essa semana eu tô trazendo uma demo que eu vi de um jogo bem interessante de tiro ali Vou tá trazendo pra vocês Então, velho, dá uma olhadinha, aproveitem aí Tem vários categorias de jogos aí muito bons Inclusive o Tripang aí que a gente fez um vídeo, ó Tá aqui também o Tripang 2 aí, Tripas 2, né? E a gente pode estar já instalando a demo e curtindo Esse game é muito louco, tá? É muito top Inclusive eu vou deixar no card aí pra vocês Quem não viu o vídeo dele É muito bacana Eu já trouxe aí semana passada, se eu não me engano, no canal, tá? Então vamos lá agora pra aquele jogo pago Pra gente fazer o resgate dele permanente agora Que é o Ark, mano Aqui, ó Ark Survivor, né? Survival, na verdade, Envolver Então a gente clica aqui, meus garotos E ele vai estar até do dia 19 de junho, né? Pra gente estar podendo resgatar o jogo permanentemente Ele era um jogo pago É um jogo de sobrevivência aí Pra jogar com os amigos online E aqui na Steam, o bacana é que ele, ó Tem várias armas aí que você pode estar usando É, umas armas aí muito loucas O bumerangue, a bagaceira toda, mano Ó a besta ali Ó o Ark Flash E a bagaceira toda Ele foi lançado em 2017 São muito positivas aí É... É... As análises desse jogo É muito top o game Lançado em 2017 E galera, nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo Tem mais de 120 mil players online Apenas na Steam, meu garoto Ele tá com um pico de 140 aí Nas últimas 24 horas Players online E isso vai aumentar É um baita de um jogo, mano Pra quem curte aí Prato cheio Ele custava aí, ó Rapaziada, ele tava custando 58 reais, tá? E agora ele tá saindo aí Gratuito É só clicar em jogar aqui, ó Ele vai tá aqui Jogar agora Ou resgatar, né? Então vocês vêm aqui e resgata Eu tô no navegador Então é só abrir o Steam E tá jogando Ele já tá na biblioteca Pra vocês Vai aparecer aqui Pra vocês fazerem a instalação E um pouquinho mais pra baixo, galera Vocês têm os conteúdos Várias DLCs De graça também Né? Pra gente tá É... Pegando expansões de mapas E pra gente tá pegando também aí, ó Então você vem aqui e vê tudo E ó Várias DLCs de mapas Gratuito aí Também Desse jogo Mano, muitas DLC mesmo Gratuita Então é só você clicar um a um E adicionar Fazer o download, ó Aqui, ó Ele tá Tava... Ah não, essa é a DLC Que tá com desconto Mas as outras são grátis Beleza? Então esse é o primeiro jogo no PC Pra gente tá resgatando permanentemente Ok? E agora A gente vai pro segundo jogo aí Que é Um joguinho maroto aí, velho Da Capcom Arcade Studio O que que seria a Capcom Arcade Studio, mano? É na Steam também É... São vários jogos aí De fliperama Aquele fliperama antigo Pra gente É... Que vocês A maioria, ó Acredito De uma certa idade aí Já conhece Já jogou, né? Mas são jogos aí É... Pra gente tá conseguindo É... Pegar eles gratuitamente E tem o Street Fighter aqui, ó O Street Fighter 2 The World Warrior Ele está gratuito Pra gente tá resgatando Até... Deixa eu ver a data aqui Deixa eu anotei a data aqui Pra vocês Até dia 21 de julho Vocês podem Pegar esse jogo aí No PC Via Steam No... 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 Consoles da Playstation Tá? No console aí do Xbox E no Nintendo Switch Também Então é só vocês buscarem aí Na loja de vocês Street Fighter Vou deixar na descrição aí É... Dois The World Warrior Vocês vão tá adicionando aí também A conta, ó Ele tá 100% gratuito aí É só baixar aqui E instalar A Capcom Arcade aqui E depois Baixar o jogo Street Fighter 2 Também E adicionar a sua biblioteca E seja feliz O meu aqui Como eu tô no navegador Mas enfim É só fazer isso aí Beleza? Tem mais jogo Tem mais jogo aí Pra gente tá resgatando Permanentemente, mano Então Vambora, galera O terceiro jogo de hoje aí É o Sonic 3D Em 2D, mano Sim Temos o Sonic aí Porém É nesta It.io A gente pode tá Resgatando ele Permanentemente Que é um joguinho Clássico aí Do Sonic, né Pra quem Curte a pegada Do Sonic aí Vai tá na descrição Aí também Pra vocês estarem Resgatando Este jogo Caso você queira Obviamente Curte aí A franquia do Sonic Ele não tem Então Pra resgate Permanentemente também Mano É só você entrar Fazer o login na conta E resgatar aí Eu vou deixar o link Tudo na descrição Pra vocês Beleza? Galera É praticamente isso Que eu queria tá trazendo Pra vocês Então foram esses Jogos aí Tem jogos de PC Tem jogos de Também de consoles Pra vocês estarem Resgatando aí Ok? Comenta o que vocês acharam Desse vídeo Vou ficando por aqui Lembrando que vai tá Tudo na descrição Aí os links Pra vocês Inclusive o Instagram Pra seguirem O segundo canal O canal do Miguel também Galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço e Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri